Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comercial que você assiste nas mãos em segunda-feira em www.secor.org.br, também tvosasco.com.br, pelos canais 22 na HHBIT, 8 e 3 na METE. Desde março nós estamos falando sobre a luta das mulheres, e para conversar um pouquinho aqui com os telespectadores, duas diretoras do Secor, que vem contar um pouco da sua história e da luta do Secor em defesa das mulheres. Para falar sobre isso, nós temos aqui a participação das diretoras Kheri Domínios, do Secor, e Ana Maria Arquini, também diretora, ambos já com participação da CULT em outros movimentos importantes para o dia a dia dos trabalhadores. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, Jéssica. Bom dia, Kelly, bom dia, Ana. Muito obrigado por levar o espacinho do tempo de vocês. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a trajetória de luta e sobre esse momento difícil que o Brasil está vivendo sobretudo para as mulheres com os riscos aí na reforma da Previdência, agora o Dr. já chamou de nova Previdência, mas que todos os especialistas que nós ouvimos aqui que nós trouxemos o problema desse corpo saímos grandes afirmar que o Dr. Jéssica, de mais trabalhadores e sobre tudo as mulheres, é isso mesmo? Isso mesmo, Jefferson. Bom dia a todos e todas. O que que acontece? Essa nova Previdência, porque assim, quando fala reforma, a reforma é positiva. Então ele está fazendo uma antirreforma. Então, como saiu essa antirreforma, ele mudou o nome para nova e aí vai. O que que acontece? Eles estão querendo fazer essa nova reforma e o que que acontece? Fizeram já no México, Peru e o que que está vendo agora? 30 anos depois, isso foi há 30 anos atrás e está acontecendo que eles viram que não funcionou, tem gente se suicidando, que até no caso, se você puxar na internet, um monte de gente se suicidando por falta de aposentadoria que está na faixa de in real, na faixa de 300 reais, 300 e pouco. Quem que sobrevive com isso? Pois é, eu tinha uma operação ordinada aí para a Previdência Privada, né? que, segundo os modelos que vários consultores aqui falaram, teve esse acordo, não deu certo em lugar nenhum. Inclusive, o modelo brasileiro seria baseado no Chile, que teve esse problema muito recentemente, com o aumento do suicídio de idosos e representantes aí da terceira idade, trabalhadores aposentados, né? Mas antes da gente entrar nos meandros aí da Previdência, vamos falar um pouquinho da trajetória de vocês, acho que a telespectadora, a internauta que está nos assistindo, gostaria de conhecer um pouquinho da trajetória de vocês para chegarem aí numa posição de direção sindical, direção da central, é importante a participação feminina na luta dos trabalhadores. Vou perguntar para a Ana, Ana, como é que você ingressou no sindicato, como é que começou a sua história no sindicato, você que já foi inclusive coordenadora regional da CUT aqui, na região, na nossa região, como é que foi isso? Bom, eu sou funcionária do Walmart e eu era aquela pessoa assim, tinha problema pessoal vinha atrás de mim porque eu não tinha medo de falar com o diretor. Eu ia, conversava com o diretor, levava quase os problemas que estavam acontecendo. Aí eu fui convidada para participar da CIPA, pela época companheiro Ângelo, o Ângelo que era diretor desse sindicato, que infelizmente não está mais entre nós. E eu achei sensacional aquilo. Entrei na CIPA, aí pronto, né? Todo mundo anda aqui, anda ali. E aí um dia o seu Ângelo me convidou para estar participando da atividade no sindicato, era uma assembleia inclusive nesse dia, e eu topei. Aí eu fui e eu falei assim, nossa, eu amo fazer isso, porque tem coisas que a gente se identifica, né? E tem coisas que nós não nos identificamos. E eu achei sensacional aquilo, defender direito, nossa, tudo que eu gosto. Aí eu aceitei, eu falei, seu Ângelo, se tiver uma oportunidade em qualquer atividade que vier, a senhora me chama. Aí ele me chamou, aí passou um tempo, ele me convidou para fazer parte da direção, eu não pensei duas vezes. Fui e participei. Aí fiquei um mandato na base e após isso eu fui convidada para ser coordenadora da CUT. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Nunca fiz nada, coordenadora, mas quando eu cheguei lá eu tive muito apoio e você vê que as coisas são diferentes. Quando chega, já falavam assim, essa moleca aí não vai dar em nada, porque eu era moleca, era moleca daqui, moleca dali, e nós começamos a fazer um trabalho, um trabalho de formiguinha e conseguimos fazer toda a diferença e mostrar que a mulher, quando ela tem uma posição e ela quer alguma coisa, ela consegue. Nós fizemos um mandato, na verdade foram dois mandatos muito bons aqui na região e fomos exemplo para várias mulheres, incentivamos muitas mulheres nessa luta, porque quando nós chegamos, nós éramos muito menores do que nós somos agora, porque a briga, a disputa por espaço entre homens e mulheres é muito grande, infelizmente ainda a mulher é uma minoria muito grande, tanto na política, no movimento sindical, devido a sua jornada, que a jornada da mulher não é simples, é mais do que tripla, eu costumo dizer. É verdade, a gente fala dupla jornada, segundo turno em casa, mas é mais do que tripla. Mais do que tripla, mas nós conseguimos mostrar que nós podemos ser melhor, que nós podemos tudo aquilo que nós quisermos e aí nós vamos crescendo cada vez mais. Ah, que bacana. A Kelly também começou como diretora no Secor e agora está secretária de políticas sociais da CUT, da CUT São Paulo, a nossa central sindical aí, a central única dos trabalhadores. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória dentro do sindicato e o ingresso na secretaria da CUT. Ah, eu sou funcionária da Casa São Pedro, de frente ao sindicato, depósito, trabalhei lá, inclusive ninguém sabe, mas eu fui uns dois anos opositora, porque falava, nossa, o sindicato não serve e tal, fiz a cartinha, fui no embalo. Depois eu comecei a conhecer, comecei a vender para o sindicato, aí eu fui vendo como é que era e tal, aí fui virando amiga dos funcionários, aí até então me convidaram para ser diretora. Aí já tinha deixado de ser opositora, né? Já, aí já fiquei... Mandar aquela cartinha, o patrão fazia a cabeça para mandar a cartinha para o sindicato? Então, ele não, mas assim, era... Mas é o RH, aí a multidão, então, não conhecendo, leiga, ia fazer, falei, não, não vai descontar. Só que aí depois, eu fui vendo como é que era tudo, aí eu falei, não, eu quero ser, que no entanto, hoje é uma das empresas que não tem nenhum opositor, entendeu? Aí o que aconteceu? Aí me convidaram, fiquei dois anos, três anos na base como sindicalista, aí passando como funcionava para os funcionários, tudo, me chamaram para trabalhar, para entrar no... para ficar no sindicato, né, como executiva, fiquei lá, acho que uns oito, dez anos, mais ou menos, entrei na CUT, também na executiva, fiquei com medo, né, lógico, porque sai do nosso universo, né, estamos acostumados aqui, Osasco e região, de repente, você pega um Estado todo, entendeu? Aí vai fazer quatro anos e estou adorando lá, por fim. Quais são as principais funções que você desempenha na Secretaria de Políticas Sociais? Eu trabalho com pessoas com deficiências e o coletivo do LGBT. Tem crianças e adolescentes também, mas esse a gente não pegamos firme ainda, mas o mais destaque é pessoas com deficiência que, inclusive, essa semana passada, tanto eu quanto a parceria Secor com a Ana, fizemos uma exposição sobre a lei LBI no shopping aqui, ficou uma semana, das atividades. É lei brasileira de inclusão. Ah, ok. Agora, essas políticas sociais que vêm aí se fortalecendo desde o governo Lula, há sempre uma preocupação, um risco de haver uma investida aí do governo para minimizar o efeito dessas leis, para diminuir. como é que o movimento sindical está pensando isso? Na questão da... Primeiro que a gente está sempre renovando, inovando, e a central orienta os sindicatos, e aí a gente vai fazendo conforme for, até para não depender de ninguém, tentar nos fortalecer o máximo possível. É orientação da central, Sim, principalmente. luta, luta sempre, independente do que está em vigência e das ações de governo, a CUT está sempre ali. A reforma, inclusive, não passou até agora por causa da nossa ajuda. É que a televisão não mostra, as grandes mídias não mostram, mas a gente está em constante atividade na rua. Existe até um cenário curioso nesse momento em relação à reforma da Previdência, porque se por um lado há um flagrante confronto direto, como nunca tinha visto antes, de alguns integrantes da grande mídia em relação ao governo Bolsonaro, até porque é difícil, com tanta atrapalhada disputa interna. Por outro lado, a mídia trata diferente a reforma da Previdência. Há uma condescendência geral da mídia com a reforma da Previdência para tentar fazê-la passar água abaixo sem nenhuma discussão com os trabalhadores. Não é, Aninha? É porque essa reforma ela prejudica mais os idosos deficientes, os rurais em especial as mulheres. Atinge as professoras que aumenta mais o tempo de contribuição que são mais cinco anos, aumenta a idade, na verdade, colocou fim à idade mínima de aposentadoria, aumentando mais ainda o prazo também de contribuição e no caso dos rurais. Então, na verdade, essa reforma ela vem contra tudo que nós lutamos sempre em toda a nossa vida. Ela vem contra as conquistas das mulheres, ela vem contra as conquistas dos rurais, por exemplo, assim, no caso dos deficientes, se diz deficientes, mas as pessoas com deficiência. Se ficar comprovado hoje, se elas vendem, por exemplo, balinha no calçadão, elas já perdem o benefício. Porque esse benefício continuado, a pessoa tem que estar em extrema miséria e também aumenta a idade também, de 65 para 70 anos de idade, no caso de idosos, para poder ter direito a esse benefício. Então, é muito penoso. O benefício continuado é o BCP, que a gente fala, né? A gente vai falar loas, loas, na verdade, a lei que fala sobre que regulamenta o benefício de prestação continuada. Pois é, e há outros problemas aí, em relação às pensões, por exemplo, o acúmulo de pensão, o limite, o teto de dois salários mínimos, se o parceiro ou a parceira vier a falecer, a pessoa tem que escolher entre a sua pensão, a sua aposentadoria e a pensão do parceiro ou da parceira, vai atingir justamente os mais pobres, Kelly? Ah, isso, com certeza. Você pode ver que quando o presidente coloca que vai mexer até nos deputados, você olha e fala, não, legal, vai diminuir. Só que para mexer no deles, eles mesmos têm que votar. Aí você acha que vai votar para diminuir o salário deles? Nunca, entendeu? Aí o que acontece? Vai acabar com nós. Eu faço bastante pesquisa, ando no calçadão e tal, aí eu vejo as pessoas falando, não, Kelly, porque hoje, atualmente, a mulher aposenta com 60 anos, 15 anos de contribuição. E aí ele está aumentando 62 anos mulheres e mantém 65 para os homens. Só que, as pessoas falam, não, mas dois anos a mais, dois anos a menos, eu falei, tá, mas olha o tempo de contribuição. Para você se aposentar com 60%, você tem que provar 20 anos, que não é mais 15. E se você receber 100%, você tem que trabalhar 40 anos. Então, com quantos anos vai se aposentar? Entendeu? As pessoas esquecem de fazer essa conta, não é questão só de idade, é questão de contribuição. O valor da aposentadoria vai também depender do tempo de contribuição. Aí você vê na televisão uma meia dúzia de famosos fazendo exercício, não, olha aqui, 70 anos, estou bem, legal, tal, só que a maioria não é assim. Essa não é a regra, né? Claro que não, eu tiro isso pelo meu pai, pela minha mãe. Minha mãe, ela tem menos de 60, fez uma cirurgia do coração que a gente nem imaginava, entendeu? Menos de 60, então teria que entrar na aposentadoria por auxílio-doença, entendeu? Pelo tempo de contribuição. Aí você tem que provar, chegar lá, não passa, entendeu? aí é uma dificuldade. Vai dificultar a vida do brasileiro, sobretudo dos mais pobres, mas, no entanto, a contribuição de outros segmentos mais, que tem uma disparidade maior, parece que não foi exatamente aquela que o governo prometia, por exemplo, dos militares. Os militares não foram atingidos de forma alguma, não somente os militares, mas, como a Kelly já disse que nós esperávamos que fosse atingir aqueles grandes salários, aqueles deputados que se aposentam cedo, veja bem, nós tínhamos um presidente que se aposentou com 30 anos de idade, é uma disparidade muito grande, Jefferson, você vê que não existe uma balança, não existe um equilíbrio, quem tem mais é mais, quem tem menos é menos, as grandes riquezas hoje ainda não são taxadas, por exemplo, nós ganhamos um salário, vou dar um exemplo assim, vamos supor que eu ganhasse 3 mil reais, eu pago imposto de renda, mas o cara que tem uma grande fortuna, ele não paga imposto de renda, quando esse governo assumiu, nós imaginávamos que ele ia melhorar o país, que ele ia fazer a diferença, mas realmente ele está fazendo, está fazendo, para quem tem mais continua tendo mais, quem tem menos cada vez menos, então, ele está aumentando o número de pobreza, porque hoje nós já voltamos na linha dos miseráveis no nosso país, que era aquelas pessoas que tinham o mínimo de sobrevivência, hoje já não tem mais, e com essa reforma, aumenta muito mais ainda, Jefferson, porque nós tivemos a reforma trabalhista, com a reforma trabalhista, o número de empresas que fecharam as portas é absurdamente grande, e de encontro com isso, o número de pessoas desempregadas também, e aí o que ele diz? ele diz que quanto menos direito, mais trabalho, será que é isso mesmo? Porque... A reforma trabalhista está aí para mostrar que isso é uma falácia, né, Aninha, porque ela já faz mais de um ano que ela entrou em vigência, a justificativa era essa, a necessidade de gerar empregos, que ela ia gerar empregos, ela na verdade prejudicou, tirou empregos, criou empregos, subempregos, empregos fragilizados, com contratos intermitentes e outras estratégias que reduziram o salário, a massa salarial do brasileiro, e no entanto, a gente não viu a geração de emprego, não é, Kelly? Não vimos nenhuma, eu fico impressionada, porque ainda você vê as pessoas, não, eu trabalho por conta, eu faço meus salários, e vem a questão da MEI, microempreendedor individual, você paga uma taxinha, só que assim, a taxa eles descontam 11%, quando você é registrado, você é descontado, é em três pessoas, é três pessoas, modo de dizer que pagam, nós, aí vem a empresa e o governo, que aí na somatória, por pior que seja, quando você se aposenta, você se aposenta com salário mínimo, hoje, não vai ter salário mínimo, não tem. Então, é até engraçado, porque veja bem, quando nós paramos para pensar na reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, e aí existe um governo que defende, quanto mais trabalho informal, mais emprego, que a gente quer mentira, é menos contribuição que nós temos com a Previdência. É onde ele está buscando uma justificativa para dizer que existe um déficit muito grande, o que não é verdade, por quê? Porque o dinheiro da Previdência, ele é desviado para outras coisas, que não tem nada a ver. Os 30% do que sai do PUDRU, que é desvinculação da receita da União. Isso mesmo. A DRU, a famosa DRU. Pois é, essa é uma coisa que o governo sempre fez questão de não explicar para o brasileiro. A Previdência Social, ela não é composta só, ela não é, os recursos que saem para pagar os trabalhadores e benefícios em geral, inclusive outros, que a gente nem costuma falar, mas eles não saem só da contribuição de quem está trabalhando lá atrás, em 88, quando foi feita a Constituição, os legisladores pensaram nisso, sabiam que chegaria a esse momento. Então, ela foi feita com base em três contribuições, a dos próprios trabalhadores, a dos empresários, e inclusive tem outros recursos que vão para a Seguridade Social, com fins, PISA. A loteria, quem faz jogo, essas coisas também. E a parte do governo. São 30% aí que o governo teria que colocar para formar a cesta da Previdência, que seria suficiente para fazer os pagamentos. Ocorre que no meio do caminho inventaram a tal da desvinculação das receitas da União, que tirou uma... que fez com que o governo parasse de pagar a parte dele, não é isso, Cânia? Sim. Fora o ditado, o perdão que eles dão para as grandes empresas que devem, grandes bancos, entendeu? Que devem fortunas, não pagam, não acontece nada, e aí vem o déficit, onde quem paga é nós, trabalhadores. Que, na verdade, é um déficit que não existe. Porque se fosse cobrado dos grandes bancos, das grandes empresas, aí sim. Até porque essa reforma da Previdência agora, na verdade, é para fortalecer os banqueiros. Claro. Porque a Previdência, ela vai se tornar como se fosse um título. Vamos dizer que seja um título de capitalização. Se você investir, você pode ganhar amanhã ou depois. Se você não investir, você não vai receber nada? Fora os descontos. Eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou, ah, eu tenho, eu fiz uma privada lá tem muitos anos. Eu falei, é, aí você pode retirar ou de uma vez ou parcelada. Ela é. Eu falei, você viu quanto que é descontado? Aí ela ficou quieta. Paga imposto de renda. É. Paga imposto de renda para sacar. E outra, bancos, tirando todos os funcionários, porque quem faz o serviço deles hoje é a gente. Celular, computador, caixa de retorno. Então, assim, não dão emprego, tirando emprego, entendeu? E deixando precário. E isso, eu falo sinceramente, assim, gente, eu acho muito triste quando eu vou conversando com as pessoas, aí eu vou explicando devagarzinho, até para a pessoa entender. E aí a pessoa leva aquele choque. Eu falo, nossa, mas é isso mesmo? E eu falei, é. Eu falei, você sabia que, além da Previdência agora, se a empresa quiser contratar vendedores como MEI individual, porque hoje a gente tem uma conversão coletiva, o mínimo que você tem de materiais de construção, vamos para um vendedor, é R$ 1.600,00, se você não vender nada. Se você for contratado, em particular, se você vender bem, se não vender, você não recebe. Pois é, porque no meio do caminho teve essa tal de terceirização, né? Entendeu? E a terceirização também fragilizou, precarizou, geral, o emprego. Então, contratado como MEI não tem garantia de recurso mínimo nenhum. Nenhum. É, ele é um terceiro, né? O terceiro hoje, hoje, é encostado no INSS hoje, o maior número de trabalhadores são terceirizados, porque são condições precárias. Quando se fala em terceirização, Jefferson já diz, é precarização, é redução de direito, é falta de EPI, é uma fábrica de doentes. Na verdade, quando se diz terceirização, até porque a empresa que contrata a terceirizada, ela não quer se responsabilizar. Ela vai se responsabilizar caso aquela empresa venha a falir, né? Se o trabalhador entrar com o processo, pedir a ação solidária. Se não entrar com isso, o trabalhador vai morrer, vai ficar na sarjeta e a terceirização vai continuar crescendo cada vez mais. E agora, infelizmente, legalizada, né? E hoje, você entrar com uma ação, você tem que pensar muito porque se você entra, não sabe porque é o juiz que julga, você não sabe como o juiz vai julgar, mesmo estando certo, pode julgar indeferido, quem paga é o próprio funcionário. Pois é, todas as ações foram tomadas para dificultar a vida do trabalhador, né? E o trabalhador aceitou isso passivamente até o momento, né? E agora, diante da perspectiva de aprovar uma reforma da Previdência, o governo investe contra os sindicatos que estão tentando alertar dos problemas, dessa reforma e o governo está tentando aprofundar uma visão contrária ao movimento sindical, à luta dos sindicatos para tentar vencer as resistências dos trabalhadores e ao mesmo tempo acabar com aqueles que defendem os seus direitos, que estão ali na ponta, garantindo convenção coletiva, com direitos adicionais à CLT, garantindo a permanência da CLT, porque não fosse sindicato nem isso nós teríamos hoje, não é isso? É, eles querem derrubar, na verdade, como disse nosso governante, quanto menos direito, mais emprego. Mas ele já deixou muito claro qual é o lado dele. O lado dele é patronal, defender as empresas, porque ele falou que é um absurdo, não sou eu que estou dizendo, se as pessoas começarem a pesquisar, buscar informação, vai dizer que é um absurdo, o número de imposto que a empresa paga para ter que manter um trabalhador. Por isso que vai de encontro com a carteira verde e amarela. Nós vamos chegar ao momento, as pessoas ainda não caíram a ficha, que vai ser assim, hoje nós temos a carteirinha azul, a nossa capa é azul. A azul, ela dá todos os direitos que é da CLT. Só que aí entra a verde e amarela, a verde e amarela você não tem direito nenhum, resumindo. E o que as empresas vão fazer? Nós temos duas carteiras, qual você vai escolher? A azul ou a verde e amarela? Aquele que escolher a azul não vai ter emprego. Entendeu? É opcional, né? Exatamente. É opcional. E o que escolher a verde e amarela vai ter um emprego totalmente precarizado. E isso, que essa é a jogada de marketing. vai pagar para trabalhar. E quem está desempregado, desesperado, ele aceita qualquer coisa. Entendeu? E é muita gente. O terceiro, nem precisa, nem tirar da CLT, automaticamente você já perde fazendo esse trabalho. E o décimo terceiro é o que gera muito emprego no final de ano. Entendeu? E nem precisa tirar porque já está tirando. É porque assim, hoje, por que eles querem acabar com o sindicato? Porque na reforma está lá. É o negociado sobre o legislado. Então, a legislação está lá. Foi feita a reforma. Só que a convenção coletiva é superior ao que está na CLT. E os sindicatos organizados, com apoio da base, conseguem manter bons direitos ali na convenção coletiva. Exatamente. A gente consegue a manutenção dos direitos. A ideia não era o negociado, era diminuir direito. Como eles não conseguiram na primeira vez, vão tentar uma nova investida. E como que eles conseguem negociar direto com o trabalhador? Só se não tiver sindicato para representar. É por isso a investida para acabar com o sindicato. Porque eu posso contratar a Kelly para trabalhar comigo, o Jefferson, e eu fazer um acordo individual com ela. Só que a Kelly vai saber que ela tem um sindicato, que ela tem direitos. Tem deveres, mas tem direitos também. A Kelly vai atrás. Então, a Kelly já não serve mais. E o trabalho que nós fazemos ao contrário, é a conscientização do trabalhador que existe uma convenção coletiva que está superior à reforma trabalhista e que, em muitos casos, ele pode dizer não. Mas, é, os nossos governantes não querem isso. Menos alfabetizado, melhor. Então, quanto mais, menos a pessoa souber a lei escrever, melhor para ela, que agora também teve até a questão das faculdades, que, meu Deus, cada vez que esse povo abre a boca é para falar uma abobrinha. Então, quer dizer que só vai fazer faculdade quem tiver dinheiro, porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Kelly. Da Kelly que eu não vou falar de mim, né? A Kelly tem uma faculdade de administração. E o que a Kelly faz com essa faculdade? É dirigente sindical. Ela serviu alguma coisa? Eu acabei de fazer direito. Eu exerço a função? não. Não exerço. Então, eu sirvo para alguma coisa? Então, ele quis dizer o quê? Você tirar um diploma para ficar sentada atrás de uma cadeira ou para ficar na rua fazendo barulho, fazendo baderna, não serve. Tem que ser aquela linha hereditária onde o pai é advogado, o filho vai ser advogado, então ele vai fazer a faculdade. O pai é jornalista, o filho vai ser jornalista, vai fazer. Agora, se no caso, o meu pai, que é motorista de caminhão, a minha mãe, que é do lar, eu não tenho direito de fazer faculdade. Por quê? Porque eles não têm uma visão futura para mim. Qual é o meu fim? Ou é acabar igual o meu pai, ou é acabar igual a minha mãe. Voltamos ao feudalismo, não pode ter ascensão social. Quem é pobre tem que continuar pobre e a gente, eles lá da elite, tem que continuar ganhando mais que todo mundo. Essa é a visão. Essa é a visão. Infelizmente, nós estamos retrocedendo. Agora, o movimento sindical organizou na semana passada um dia de luta contra a reforma da Previdência e a CUT foi um dos carro-chefes da convocação aqui. A articulação também foi importante do SECOR, no Calçadão de Osasco. Como é que foi essa movimentação pelo país, gente? Você sabe que a central, a CUT, ela é uma das maiores centrais. Então, ela praticamente encabeça toda a atividade junto com as outras centrais. O que acontece? O movimento foi muito bom, apesar da mídia não demonstrar. a paralisação, trem, metrô, fizeram, a rede pública, os professores paralisaram todos, né? Não teve. Não teve aula na sexta-feira. Verdade. Porque assim, Jefferson, eu costumo dizer assim, as pessoas perguntam, mas por que o sindicato é filiado à CUT? E a gente responde simplesmente, a CUT é a central única dos trabalhadores. O que ela representa? Os trabalhadores. Como assim? Qual é a diferença? Cada um de dirigente sindical, do sindicato que é filiado à CUT, ele é de uma empresa. Então, eu sou do Walmart, aquela era da Casa São Pedro. Se eu não fosse funcionária do Walmart, fosse, por exemplo, do Alanchonete, eu não poderia estar no sindicato representando os comerciários. A Kelly representa material de construção, porque ela trabalha dentro de material de construção. Se não, se ela trabalhasse, se ela fosse do lar, ela não podia compor o nosso sindicato. Então, isso faz a diferença. Quando a CUT fala, vamos para a rua, os trabalhadores estarão na rua, exatamente. Eu estarei, o Walmart, Casa São Pedro, Supermercado Mirassol, B2W. Então, qual é a diferença? Por exemplo, a CUT consegue colocar a força, porque são os trabalhadores realmente que estão na rua. Diferente de muitas outras centrais, que foram criadas de e por patrões. E você vê que não perdeu a raiz. Quando você fala, vamos para a rua, os caras se escondem. Isso é verdade. Então, normalmente, quando você vê um grande movimento, quem aparece? É a CUT. São os movimentos sociais que são ligados à CUT, são os sindicatos filiados à CUT, que são aquelas pessoas que realmente defendem a bandeira, seja da cidade ou seja do campo, que está lá firme e forte e acredita na luta. Está certo. Bom, gente, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Nós vamos ter que ficar por aqui agradecendo a presença de vocês, vocês reservaram um tempinho para vir falar com os trabalhadores, e contaram essa história bacana de luta e de crescimento dentro do movimento sindical. E você já sabe, não fique só. Fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto